Tem essa gambeta aqui de garantia, tá? E de relé, tira essa merda. Nesse carrinho que eu fiz aqui, peraí, aqui ó, que eu uso, aqui em cima eu ponho o cilindro que eu tô caindo. Ele queima. A minha sugestão é, pega, compra, tem as bitolas certas, isso aqui, qualquer... Vou botar do ladinho, que nem eu tô fazendo aqui, ó, aqui, ó. Tá aqui, ó, do ladinho. Ainda não fiz, tá? Eu ainda, eu tenho até aqui um... Graça, foca, rapaz. Eu ainda, também, eu te falo. Mas, eu preciso dizer pra vocês, tem um cara, tem um gringo, um americano... Esse óleo é uma bosta. Acabei que eu ainda não... Essa daqui... Essa daqui é a entrada de... Tá saindo pra fazer, inclusive, a separação de água, óleo, porque vai o laduado, passa, meu... Então, é natural, precisa ter filtro, tá? Porque antes de quebrar, ele começa a ter umas marquinhas, assim, bonitinhas. E o meu Yong Heng é o que tem o... É... Como é que se fala? Ele desliga automático, né? Basta rodar. Beijo pro senhor. E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.